Você lembra a primeira entrevista que a gente fez, a primeira resenha que a gente fez, eu e você? Foi no Vasco? Foi no Vasco, você lembra disso? Você gravou no celular, não foi? No meu telefone, 2021. Aí eu pensei, nossa, esse cara é talentoso, quero ele trabalhando comigo, quero treinar ele. Eu me sinto desafiada, Guilherme, quando eu tenho alguém que eu percebo imediatamente o talento da pessoa, eu me sinto desafiada em perpetuar e trazer à tona todo o talento daquela pessoa pra que ela cresça, pra que ela se desenvolva no ambiente da comunicação. Você tem esse feeling, esse time de enxergar isso? Na hora. Na hora. É o tom de voz, a maneira como a pessoa se expressa. Tem pessoas que eu abordo e falo assim, cara, tipo, sei lá, locutora no mercado, já abordei. Sério, Vanessa? Olha só, não fala assim não, fala assado. Aí a pessoa me olha assim, quem é essa pessoa? Quem é você? É, mas eu faço, porque eu não consigo ver alguém fazendo errado e não ensinar a forma correta. Eu acho que eu encurto o caminho. Isso é tão bom. São tantos talentos. Tem mais de 30 pessoas que eu treinei e que hoje estão nos principais players. E é bom, porque é um pouco do meu trabalho ali. É por isso que eu te chamo de Pepe Guardiola. Você tem esse feeling. Agora, você falou de pessoas que você treinou. Dentre elas, Fernanda Gentil, Pedrinho, Felipe. Mais quem que você pode falar pra gente aí? Renata Silveira, Natália Lara, todas as narradoras que estão hoje. Isabelle Moraes. Só gente fera, né? É, Getúlio Vargas, que trabande. E todos passaram pelo processo de... Apresentadores, repórteres, comentaristas, narradoras, narradores e muitos outros talentos que estão pintando e que estão também trabalhando muitas vezes na rede social. Às vezes você não tem um espaço numa televisão, num player grande. Você faz no seu canal. Eu sempre costumo dizer isso nas palestras onde eu vou. Ah, Vanessa, como é que eu começo? Me dá um caminho. Caramba, o seu telefone hoje é a sua rede social, é o seu canal. É só você gravar e compartilhar esse conteúdo. Porque alguém vai ver. Tem um recurso muito prático, né, Vanessa? Eu escutei uma frase no início da minha carreira que era por menor que seja o espaço que você tenha, faça dele o melhor porque alguém vai ver. E alguém vai ver você. Então, aposta na tua rede social. Eu não tive essa oportunidade. Na minha época, quando eu comecei, ou você trabalhava numa grande televisão, ou num grande jornal, ou numa grande rádio. Hoje não. Hoje tem milhares de alternativas. Às vezes tem essa facilidade do telefone, mas você acha que isso também dificulta um pouco porque é muita gente fazendo e acaba ficando muito concorrido? Ou você acha que não? Quem tem talento vai se destacar de qualquer maneira? Eu acho que vai se destacar. Só a vantagem é que você tem uma possibilidade maior de ser visto. Antes, você não tinha como você prever quantas pessoas iam entrar numa televisão por ano. Hoje, milhares de televisões surgem a cada minuto. Porque cada um faz o seu canal. Que louco, né? É. Cada um faz o seu canal. Então, eu acho que hoje isso é facilitado. Acho que você tem que aproveitar o espaço que você tem porque alguém vai te ver. E aí você tem mais chance de errar também. Porque você não está entrando num grande veículo de comunicação que vai te exigir. O sarrafo é muito alto.